Olá soldados, Cadu aqui e a primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal e já deixar o like boladão. Hoje trazendo mais um Sims React, é o segundo Sims React do dia de hoje. Esse jogo foi vocês que me mandaram através lá do Instagram, então se você tem algum jogo que você quer que eu veja o trailer, me manda por mensagem lá no Instagram, instagram.com.br.k.dosims. Vamos lá, guys, me falaram que esse jogo teve um puta anúncio durante a E3, tá ligado? O jogo chama Crossfire X, eu pessoalmente não conheço esse jogo, nunca ouvi falar. Então a gente vai ver junto aqui, vamos reagir junto, guys, em relação a esse trailer aqui. Vambora então, guys, vamos ver qual é a pegada desse jogo? Só vamos, partiu. Deserto, já curti a musiquinha. Ficou da hora, hein? É isso. Ficou da hora. Ficou da hora? Ficou da hora. Ficou da hora. Ficou da hora. Mano, o trailer da hora, hein, velho? Chega para o Xbox em 2020 também. Mano, que jogo que é esse aqui, velho? Que jogo que é esse aqui, mano? Da hora, velho. O trailer é da hora. Não tem como falar que o trailer não é da hora, velho. Não tenho a mínima ideia de que jogo que é esse aqui, tá ligado? Como é só um trailer, a gente não tem como saber o que é o jogo, cara. Mano, eu até vou deixar aí para vocês falarem nos comentários se vocês querem que eu corra atrás de gameplay, alguma coisa em relação a esse jogo, para a gente ver. Porque, mano, o trailer, ele... Não sei, ele me trouxe uma pegada assim, me trouxe até um pouco de lembrança do Battlefield, tá ligado? Mostrou os veículos militares, mostrou o helicóptero, mostrou o avião. Será que está vindo aí um jogo na pegada? Não, acho que não. Acho bem difícil, né, guys? Mas será que está vindo um jogo aí na pegada do Battlefield? Se você sabe mais sobre esse jogo, deixa aí nos comentários, guys. Não sei se esse jogo vai ser tipo um... Na pegada em terceira pessoa, ou se é em primeira pessoa, mas, mano, vou falar para você. Da hora o trailer, mano. O trailer é da hora. Só tem que ver se esse Crossfire X não tem a ver com aquele jogo, né? O Crossfire, né? Espero que não seja, né, velho? Mas da hora, mano. Trailerzinho top. Curti demais. Fechou, guys? Então, ó, para finalizar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no meu canal do Mixer. Me segue lá no canal do Mixer, que a gente está quase batendo 800 seguidores. É o primeiro comentário fixado, demorou? Não esquece de deixar o like boladão. E se você está vendo esse vídeo no final da tarde ou à tarde, já pula para o próximo, que teve oito Sims React hoje. Ou, se você está vendo antes, vai ter ainda oito Sims React. Fechou? Deixa o like boladão e até a próxima e fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho